Por volta das 3 horas da tarde, um homem roubou uma moto em frente a uma revendedora de gás no centro da capital e fugiu em direção à avenida Beira Mar Norte. Este rapaz, funcionário da loja, conta como foi a ação. Chegou na loja, puxou o 38 da mochila e perguntou de quem era a moto. A moto é minha, então dá a moto que a casa caiu, pegaram a moto, saíram e falam. De acordo com testemunhas, havia um carro com mais dois homens dando cobertura para a moto. O batalhão de policiamento de choque do estado perseguiu suspeitos até a Beira Mar, onde ocorreu troca de tiros. Ah, eu vi dois tiros, eu me abaixei para debaixo do carro, outro senhor também, um correu e foi horrível. Jean Paulo Gonçalves, de 27 anos, e Natan da Rosa, de 20, foram presos e encaminhados para a central de polícia da capital. Um deles é menor de idade e está na delegacia da mulher e do menor. Com eles foi apreendido um revólver calibre .38. Nós vamos levar esses elementos para a delegacia, que um, pelo que eu observei dentro da caixa do caburão, tem uma fisionomia muito parecida com aquele que sequestrou o arquiteto. Pode ter acontecido essa natureza. Pode, pode. Claro que vai ser levantado isso na delegacia.